Agora vamos continuar nosso papo aqui na nossa sala com nossos convidados importantíssimos aqui, né Arthur? Não tem como, né Dani? Olha a gente bonita aqui hoje, nossa manhã maior, incrível! E que desistente a Nelly! Olha a sua presença dela, ela tá esguia, ela tá com outro ar ao redor dela, tem uma alga ao redor da Nelly. Tá mais calma, né? A gente evolui, tem que evoluir nessa aula. Que bom! Aqui ó, tem que se espelhar, que nem os meninos, né Arthur? Mas a gente tá bem acompanhado, né? Mas sempre, Saulo, Saulo, me diz o seguinte, você andou viajando aí pelo mundo, você é um cara, então quando você conquistou aquele prêmio, você resolveu viajar. Foi isso? Não foi ela, foi antes. Foi antes. Mas essa é a sua explicação. E foi que é Malásia? Malásia, bem bom lá, ó, eu fui pra lá, eu fiquei... Qual é o Lampuga, o nome da capital? Exatamente, eu fiquei lá, eu fiquei lá praticamente lá, na capital. Eu fiquei, eu fui pra lá já faz uns 3, 4 anos, fiquei lá um ano, eu fui pra lá com o Rotary Club, vocês conhecem? Eu fui, é assim, eu ia pra lá e alguém ia vir pra minha casa. Então era como se fosse um... Intercâmbio? Intercâmbio, perfeito. Exatamente. Acabou não dando muito certo. O Rotary de lá não funcionou muito. Mas você viu a Petrona Towers? Ah, eu cantei na frente da Petrona. Fui na Batu Caves. Fui na Batu Caves com os indianos no dia que eles se furam todos lá. Uma festa maluquíssima, meninas. Agora eu queria perguntar pra vocês, as críticas. Como que vocês lidam com as críticas? Porque eu sei que é difícil, né? Tem críticas que são construtivas, tem umas que são pejorativas. E aí, o que vocês fazem? As pedradas que vocês fizeram. A única coisa que eu aprendi foi lidar com crítica. Pra mim, existe a crítica que acrescenta e a crítica que quer te derrubar. Assim, o cara não gosta de você e ele precisa achar um defeito. Às vezes não gosta por nenhum motivo, né? Exatamente. É, o cara a gente conhece e não vai, sei lá. Não gostou do seu brinco. Isso, acontece. Não gostou do seu tênis. Acontece, acontece. Isso acontece. Aí, tem esses caras. Essa crítica a gente tem que fingir que não escuta. Mas a outra que acrescenta é legal. Porque você precisa escutar o que fala e ver, gente, olha, isso aqui é verdade. Isso aqui eu podia consertar, isso aqui eu podia arrumar e mandar ver. Bom, mas é o seguinte, críticas à parte, você canta muito bem, eu vou pedir pra você cantar de novo. Olha, olha. Solta a coisa aqui no manhã, o manhã é o seu nome. A seu apaixona. Por favor.